Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre as colas para madeira e qual tipo de cola é recomendado para a colagem de tábua de carne. Tudo bem? Tábua de corte. Então aqui nós temos um exemplo de uma peça que foi colada com várias ripas. Nesse caso aqui nós utilizamos uma cola branca, ela é uma cola PVA. Então basicamente a gente tem três tipos de cola para madeira. Isso quando a gente está falando de madeira maciça. Então aqui ó, nesse pote eu coloquei as três colas básicas que nós temos. Uma é a cola branca, ela é uma cola super resistente. A cura dela é de 24 horas e toda vez que você for colar um material, você pode colar tábua de carne, pés de madeira, cadeira que tem cavilha, enfim, armário que seja de madeira, né? Tudo que for madeira maciça você consegue tá colando com essa cola. Qual que é a diferença das três colas que nós temos aqui? Uma, ela vai ser de uso geral. Eu posso tá utilizando ela tanto em ambiente externo quanto ambiente interno. E ela vai resistir sobre as ações do intemperismo. Seria sol e chuva. A outra cola que nós temos aqui, que ela tá um pouquinho mais amarelada, ela tem a adição de catalisadores, né? Que vão ajudar na secagem dela. Porém, é uma cola recomendada somente pra uso interno. Você não consegue fazer nenhum móvel que vai resistir a sol e chuva com essa cola. E a outra cola que a gente tem um pouquinho aqui, um pouquinho mais amarronzada, ela vai servir especificamente para resistir a água. Então, ela é específica pra utilização na hora de colar as madeiras pra fazer a sua tábua de corte ou a tábua de carne, né? Pra churrasco e tudo mais. O método de passar essa cola, nós temos o pincel e nós temos a espátula dentada. Então, cada pessoa vai utilizar a sua ferramenta apropriada. Então, no nosso caso aqui, a gente usa o pincel pra espalhar mais e tudo mais, né? Como essa cola é uma cola à base de água, então eu consigo lavar o pincel e manter as propriedades físicas dele. Já a espátula, eu também consigo lavar, consigo obter um bom acabamento, melhor fixação e eu consigo espalhar toda a minha cola pela superfície. Assim como o pincel também. Então, por isso que sempre fica a critério, né? De quem tá utilizando. Porque às vezes usa o pincel pra pintar e tudo mais e pode estar utilizando também pra espalhar a cola. Tá ok? Tá aqui os nossos três tipos de cola. Essas são as básicas. Depois, nós temos a cola PVA extra forte. Que ela é uma cola bem resistente. O que que acontece? O que que ela diferencia das demais? Quando você passa a cola nas madeiras pra colar, elas colam, tem a cura total, ela não quebra. O que seria esse quebrar, né? Muitas das madeiras que nós trabalhamos hoje, ela tem uma necessidade de ter uma resistência mecânica. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver que elas estão coladas em ripas uma ao lado da outra. E se for exercida uma força mecânica aqui no meio, ela vai quebrar. Mas o que vai quebrar? A madeira quebra, mas aonde foi passada a cola, aonde tem a união de cola, não vai quebrar. Por conta da sua resistência. Por isso que ela é chamada de cola PVA extra forte. Tudo bem? Então, pessoal, tá aí um pouquinho das dicas sobre cola. Nos próximos vídeos nós estaremos falando de tábuas de corte. Como que funciona pra fazer a colagem da tábua de corte. Qual é a melhor cola pra fazer esse tipo de trabalho. A cola branca PVA, ela tem que ter uma retenção de produto químico. Por quê? Quando você vai colocar a carne aqui em cima pra cortar, ela vai entrar em contato com essa cola. E se essa cola soltar componente químico e você ingerir isso, você pode ter sérios problemas de saúde. Então, por isso que existe uma cola específica pra fazer a colagem das madeiras para a tábua de corte. Beleza, pessoal? Quem gostou da dica aí, curte, compartilha e comenta. Obrigado, até a próxima. E aí